Eu quero mandar um abraço para todos vocês, para a gente aqui. Muito obrigado, hein? Valeu mesmo. Uma feliz Páscoa para todos vocês, tá bom? Guaranilha de presente. Tem gente boa, né? Eu vou iniciar com um pagode do Saldoso, que é o Carreiro Padrinho. Ele sempre dá parada. Uma boa praxe. Fazer moda é meu bicho, melhor é minha cachaça, batido do pagode. Meu dedo não embaraça. Quando eu passo a mão na viala. Mas me levanta com massa. O pagode é no momento. Tá sendo o dono da taça. Porque o povo está gostando. Eu também tô caprichando. E vejo quando estou com um pagode do na praça. Assinar-lhe um cantador. Essa mente desde praça. Pra ser um bom praxe. Um violino. Não pode fazer roaça. Precisa deixar o mundo. O pagode passa. Tô cantando moda boa. Pra agradar a grande massa. Na sorte nós não entendemos. Eu zelo por nossa fama. Aonde o povo me chama. Tem pagode bom na praça. Quem quiser cantar pagode. Mostre o efeito. Mostre a graça. Se não for pra ser efeito. Desce a vocês que não façam. Ou batidas no pagode. Tem o ensino até de graça. Tem cantar pagode certo. Pode crer que não pra casa. Meu pagode é mais dinheiro. Dá nome pra violê. Quem quiser ganhar dinheiro. Foi pagode bom na praça. É preciso ter amor. Na profissão me abraça Tenho um capricho comigo Levo ele por pedraça Moda roubada eu nunca Não pegue nem na graça Vou lutar com o nosso colega Fluta limpa sem trapaça Minha viola nunca falha Ganho flores de medrada E um troféu chapéu de palha Com calor de boa na praça Morena bonita Do dente aberto Vai no pagode Barão e acerto Não me namore Tão descoberto Que eu sou casado Mas não sou certo Modelo de agora É muito esquisito Essa docinha Mostrando os campinhos A canela lisa Que nem perdida Moça de hoje Eu não faço direito Eu com a minha mulher Fizemos combinação Eu vou no pagode Ela não vai não Sábado do passado Ela é tudo certo O primeiro é daquilo que eu morro Canto moda dos amigos Pro meu gasto também faço Na viola eu peito Descubaraço É coisa que eu acho feio Eu vejo que ele é papinho Mas não fazem nota Mas não fazem No partido do pagode Ninguém faz o que eu faço Nós dá por cima Eles tão por baixo Muito bem Obrigado 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 Obrigado